Iniciar outro aí pessoal, pra nós ver o resumo aí Cinco por hora galera Tem mais uns 80 km até Salinas ainda pessoal, vocês imaginam A hora que virar aquela serra raiada descida ali de Salinas ali de ponto de cabeça, o que que não vai virar isso aí? Haja combustível galera Tá vendo lá os veículos pesados na frente pessoal? Não vai galera, não tem jeito Olha lá, na subida, matou a subida, matou pessoal, matou Aí mato que tá pesado, mato que tá leve, enfim, todo mundo pessoal Mato que tá pesado Aí vem gente, nossa, mas se ultrapassou na faixa contínua Que exemplo Tá aí o exemplo pessoal Porque jogou, um joga pra um canto, outro jogado pro outro, a gente ultrapassa que é a opção que tem pessoal Nossa, mas se ultrapassou na faixa ali, era um pedaço de faixa contínua Ultrapassou comendo faixa, ele tá preocupado é com isso Vai se lascar Aí ó, se não tivesse o fluxo de trânsito pessoal, aqui seria uma opção Igual tá passando aquele outro ali ó Tá vendo ó, um joga pra outro, joga pra cá e vai embora Aí ó Tá vendo, tem dois mais pesados aqui na frente Se o seu Zé aqui não ultrapassar aqueles dois lá depois Nós tá enrolado acompanhando eles Apesar que ele tá andando bem pessoal Aí que matou o embalo não vai mais não Pesado pessoal Aí ó, 15 por hora Aí ó, 15 por hora E até passar as salinas vai ser uma briga pessoal Porque tem aqui a serra raiada lá Pra descer todo santo ajuda né Pra vocês verem pessoal, o que que é caminhão Quem é que não arrecada de pedágio naquela 116 O que tá aí 99% passou na 116 pessoal Que tá vindo lá pra cá E o que tá indo aqui também Vai passar lá do mesmo jeito O Muriçoca tava ultrapassando ali É o Muriçoqueiro Vai lá pessoal, tudo parado Ó a fila E aí não tem como a gente ultrapassar também Vocês viram a panela de buraco ali É muito dinheiro que arrecada pessoal É muito dinheiro essas praças de pedágio Aí do lado direito aí pessoal Tombou o outro aí de novo Aí as terras aí ó Deitou até a árvore aí na bolvada Boa aí Boa aí Boa aí Boa aí Boa aí Boa aí Muito dinheiro e pouco investimento, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vendo, pessoal, a terceira faixa, como que ajuda Como que fluiu o trânsito E dá uma olhada a fila, pessoal, será que tá lá em Salinas? Será que tá lá em Salinas, galera? Não é duvidar não, hein? Não é duvidar não, pessoal O trânsito que tá parado aí Daqui em Montes Claros tá dando 130 quilômetros, 135, mais ou menos, pessoal Tá marcando o painel do caminhão 148 Mas eu abasteci ali antes de descer a serra de Montes Claros Então vamos pôr aí, vai 130 km aí, pessoal 130 quilômetros até Montes Claros Até Barrocão dá Uns 80 Tem uns 50 quilômetros aí de congestionamento, pessoal 50 falando aqui, né? Contando até Barrocão Eu tava pra trás de Barrocão ali O trânsito tava parado Tem uns vídeos na Iniciô aí Tá aí, pessoal, na média aí de uns 50 km aí, mais ou menos, pessoal Aí, ó, o acostamentinho aí, pessoal Que eles fizeram o acostamento aí, ó Lugaram um pedrisco aí Uma massa asfáltica casca de ovo Ó, lá em Simão tudinho parado, pessoal E aí, ó, lá em Simão tudinho parado, pessoal E aí, ó... O Mercedon é um zépe de água, pessoal Olha aí, Simão, pessoal Tudo parado, adivinha, galera, adivinha Não precisa nem falar nada que vinha um ultrapassando na contramão ali, pessoal E agora a carreta tá comendo facho O que você tá falando? Morre de velho e não aprende, pessoal Olha o perigo, pessoal É uma falta de respeito, viu? É uma falta de educação Olha onde ele tá, traseira Olha o outro aí, pessoal, dá uma olhada aí Será que é três faixas? Rodovido dos Bandeirantes? Olha o outro Deve ficar brabo ainda, se você falar ainda, viu? Ó, galera, dá uma olhada aí Campeão, né? Campeão, galera Campeão É campeão, pessoal Campeão Vai morrer de velho Parecendo um maracujá velho, pessoal E não aprende Infelizmente, galera Infelizmente Tá vendo como que mata Como que mata a subida, pessoal? Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Muito veículo, pessoal. Muito veículo, muito imposto, muito dinheiro, muito combustível, muito dinheiro de pedágio. E vocês viram um acidente aí, pessoal. O que não causa o transtorno? Tá vendo a terceira faixa como que é importante, pessoal? Aí, estão mexendo aí o cone aí, pessoal. Mas também aí tá um pedrisco aí que... Não sei não, você sabe, esse recapiamentinho no acostamento aí vai durar alguma coisa, viu? Não tá com cara, não, viu? Vocês já viram aqui amanhã também, pessoal. Apesar que o balaio de gato mais hoje, né? Que tem muita gente que tá viajando. Que foi passar o dia das mães. E tá voltando embora. Por isso que eu falando que a casa 116 dá uma tristeza hoje, pessoal. Eu sou sincero pra vocês. Se puder parar e sair de noite, de madrugada... Dá pra umas 9 horas da noite, é melhor, pessoal. Só que aí a gente já tá com o horário estourado. E outro. E aí você não dorme nada. Esse que é o problema. Você não dorme nada. Você faz isso. Aí você anda à noite e amanhã, por lei, você é obrigado a ficar o dia inteiro parado, pessoal. Aí quem que dorme num sol quente desse ficar o dia inteiro parado? É trocar 6 por meia dúzia. Não resolve nada. De um jeito do outro, você se lasca. Porque aí você anda de noite e vai dormir de dia. Que jeito? Não dorme. Se você andar de dia, fiscalização, te parar, você é multado. Não tem acordo também. Então, pessoal, a melhor opção ainda é... Ruim por ruim é seguir viagem. Ruim por ruim é seguir viagem. Olha aí, pessoal. Tá vendo o vermelhão aqui no asfalto? Porque tá parecendo a terra, pessoal. Esse vermelhão aí não é sujeira, não. É a camada tão grossa de recapeamento, pessoal. Que tá parecendo aí. Tá vendo o vermelhão aí? Presta atenção aí pra vocês verem. Esse vermelhão aí, pessoal, é a terra que tá parecendo. Você vai ver isso aqui e vai começar a levantar poeira, pessoal. Tão fino que é a massa de recapeamento que eles fizeram, pessoal, que os pneus dos veículos vai passando e vai levando a massa asfalto que ir embora. Vai desfarelando e ele vai virando poeira, pessoal. Aí daqui a pouco já começa a aparecer a terra. Aí começa a aparecer a terra, pessoal. Olha aí as marcas vermelhas aí, ó. Tchau. 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 Vocês vão ver, ó. Doze de maio, pessoal. Vocês vão fazer esse acostamentinho aí. Ao que eles finalizarem ele, vocês vão ver quanto tempo vai durar ele. É como eu falei, pessoal, na época de Michel Temer e na época da mulher mosquito, na época da mulher mosquito, tinha uns quinze quilômetros, pessoal. Uns quinze quilômetros, pessoal, que estavam na terra. Essa 251. Nós desviavamos, pessoal. Fazia congestionamento de nós desviando de buraco, das panelas de buraco. E aonde dava pra andar, pessoal, nós andávamos até no capim, na época. Na época da mulher mosquito. Mulher mosquito e Michel Temer. Aí apanharam ela pra estocar vento. E o Michel Temer ficou no lugar dela. Ela foi estocar vento na época. Lembra? Foi nessa época aí. Como se diz, tem gente que acredita em milagre, né, pessoal? Vocês vão ver os recapeamentos aonde foi feito. Se logo já não vai começar a aparecer, levantar poeira. Poeira, poeira, galera. Vou agora começar a aliviar, pessoal. Olha lá, lá em cima, lá, ó. Se começar a andar, esparramar, pessoal, aí você tem espaço pra fazer outra passagem. Se tiver um bloqueado aí. Se tiver um bloqueado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já deu o que tinha que dar hoje, pessoal. Felizmente. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí. Que Deus abençoe. A novidade, né? Volta por aí, ó. 15 horas e 36 minutos. 12 de maio de 2024, domingão. É o resumo aí, galera, da parada. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Aí, tá vendo? Agora começa a esparramar, pessoal. Começa a melhorar. Porque aí o que tá pesado joga num canto, outro joga pro outro e vai embora. E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, tá vendo?